Olá galera também para mais um vídeo hoje eu ia falar do primeiro aquário que eu tô aqui o primeiro aquário que eu comprei na verdade tô novo na parte do aquarismo aí não sei muito bem mas tô pesquisando aí para ficar melhor em ter o assunto aí só que eu vi que o tucunara infelizmente que tá batendo nos outros peixes aqui soltei um só pra ver a reação dele o outro tá lá na caixa d'água lá vou passar e vou tirar ele vou mostrar para vocês lá pirará e a corimba também tá lá na caixa d'água beleza tirar ele aqui agora que eu vou mostrar para você valeu tá vendo aí galera sei que eu falei tá bocando a carpa aí vou passar aí para a caixa d'água lá que vai ter mais alimento para ele também coloquei uns camarãozinho aqui ó coloquei bastante ontem já devoraram quase tudo já aí tá os dois osca aí e um grupo ele em cima ali vou fazer essa altura agora ali lá agora galera eu vou tirar ele aqui agora que eu acho que tá aí E aí E aí E aí Bonito hein E aí E aí E aí galera, isso aqui é a bombinha e o filtro que eu estou usando aqui. Coloquei uma cerâmica aqui. Para dar uma biologia da água melhor que eu estava pesquisando. O cara falou isso aí. Vamos soltar ela agora. E aí galera, olha lá para ver se dá para dar um zoom lá. E esse por cima da água. Comendo lá, essa coisa aqui. E aí galera, temos uma barizinha rosa aí, olha lá no fundo. Tem uns grupos e uns camarão aí. E o tucunaré tigre está aí também. Filhote, hein? Ele cresceu e eu tiro ele daí. Olha galera, o filtro está aí na água aí. A água está limpo. E aí, quantinho? Peixinho. Só que eu fiz um viralinho, né? Vou desligar o filtro aqui. Galera, tenta pegar uma barizinha rosa aqui para mostrar para vocês. Tem uma tilapinha rosa aqui também. Vou desligar o filtro aqui para segurar as plantinhas. Não vai dar não, porque isso aqui não dá para pegar aí. Não vai dar não. Olha os grupos que são nerdinhos. Olha. Olha esse aqui que lindo. Caralho de grau. Não dá não. Vai ficar na frente quando cresceu e morre com isso. E aí galera, o tucunaré está fazendo aqui uma matação aí. Vamos tentar pegar um peixinho para morrer pelotudo. O que é isso? Vou tirar ela ali atrás dele. Tem uma carazinha aqui, cara ferreira, agora as corimbas são ali, tenta pegar o cenário ali, o outro, já correu, tem que ser por coisa mesmo, vou mostrar outra espécie de caraca aqui, que difícil pegar esse, tem um que não dá para escapar, está aqui dentro do alvo. Olha quem é, quem é, pega ela na mão. Vai na palma da sua mão, está mais bonitinho para mostrar. Está crescendo já, bonito. Tem uma outra, atrás da pedra lá. Deu. Sem querer eu peguei uma coisa aqui. 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 Camarão, vem soltar ele aqui na pedra. Aqui. Aqui o rabinho dela aqui. Valeu. Valeu. Tomando? Uhum. Aí galera, tive que tirar as plantinhas para conseguir pegar, olha. Esse aqui é corimba. Nossa, quem veio junto. Agora sem querer eu peguei o outro tucunaé aqui. Mostra o tamanho dele. Então taste isso, né. Aqui ele tá bonitinho. Aqui ele tá bonitinho. Aqui ele tá bonitinho. A gente vai esquecer pode dar como umvininho. Já tem tipo de queda. É bom. Aí galera, só pra finalizar aqui As últimas que tá aqui na cidade Esse lapim Até pulou fora E a carazinha A carinha dela é assim, mas ela é brava O suco na área já tá um do lado do outro Já tô vendo As violas nós faz encomenda Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites Seguidas E as moda nós não repetiu Quem repete é relógio de igreja E o triste candado desviu E agora com essa vitória Ainda mais nossa fama subiu E vocês não devem discutir Se viemos aqui Foi vocês que pediu